E é isso ai. Olha aí ó. Ai quem vai ganhar é ele né? De novo. Que sapado. Que louco. Eu espero que eu tenha corrente. É difícil essa corrente. Essa corrente aqui. Tô indo mal. Que louco. Acabou com o Boros Vitor Acabou com o Boros Vitor Safado sim, o maior que você não é Olha isso A faconzada Que bagulho roubado Nossa Olha lá, que que é isso? Meu Deus do céu O jogo não respeita a barrinha Olha que safado Chega, chega Chega, chega Não, para de apelar Olha, não para Olha, tá espertinho Mas eu não paro então Safado sim Para com isso Para com isso de apelar Olha 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 que safado Que safado Que safado Ele tem uma tesoura Ele tem um monte de tesoura Ele tem um monte de tesoura É muito rápido Não, tem uma faquinha só A faquinha de cortar porra Ai Então você pode cortar a corrente Eu vou cortar a corrente Pode deixar Olha que safado Eu não vou nem mais pegar as coisas Eu não vou nem mais pegar as coisas Eu não vou nem pegar as coisas Eu não vou nem pegar as coisas Eu não vou nem pegar as coisas Meu Deus Nossa 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 Ganhou Viu Lívia Ele ganhou Com a faca de cortar pão Ganhou do cavaleiro de ouro Agora virou cavaleiro de bronze Perdeu a armadura Luteci a armadura e ganhei Olha lá Tirou a máscara Olha a máscara Que bagulho Olha o louco Quem viu Aquela máscara e aquela É aquela É aquela Você viu? É ela Agora que ela viu no meu quarto Aquela máscara Olha a Lívia É do meu quarto É a mesma Olha lá